Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Mundo Racional. A história da humanidade tem episódios grotescos. Você já ouviu falar do catálogo das bestas? Não, o bestiário da Idade Média era um catálogo que visava listar todas as figuras diabólicas que permeavam o imaginário popular. Um catálogo com figuras malignas, com seres diabólicos produzido pela fé cristã. A Idade Média foi um tempo de confisco de livros, um tempo de mulheres acusadas de bruxarias, um tempo de corpos inocentes ardendo em fogueiras públicas. Um tempo de torturas, um tempo de afogamentos, um tempo de julgamentos parciais. Você já ouviu falar da Benji? A Benji, aquela fada grande e malvada, a fada que cantava quando pessoas importantes morriam, a fada da canção letal. Entre os seutas ela era chamada de Binside, a fada gigante, a fada que anunciava a morte com seu canto e choro. Alguns diziam que era uma linda canção, outros falavam que era uma canção estridente, tão forte que era capaz de quebrar até vidro. A Benji, geralmente, era conhecida como uma mulher velha vestida de branco ou cinza, e o tempo todo ela era vista com roupas nas mãos, roupas cheias de sangue. Benji lavava as roupas dos próprios mortos. O que era uma Benji? Benji podia ser um fantasma como muitos acreditavam ou talvez o espírito de uma mulher que tinha morrido no parto. A Benji cantava somente para os poderosos de famílias ricas que morriam. O canto de morte de uma Benji significava uma posição de status para o morto, pois não era para qualquer um que ela cantava, somente, na visão da sociedade da época, para pessoas poderosas, ricas e honradas. Pelo jeito a Benji fazia a acepção de pessoas. Quando bispos, papas, príncipes e reis morriam, diz a lenda que várias Benjis cantavam nos arredores. As Benjis eram as mulheres velhas e malvadas, as mulheres de branco que lavavam as roupas com sangue das pessoas importantes que morriam. A humanidade é pródiga na criação de mitos e lendas que permeiam o imaginário popular. Gostou? Então dê um like, comente, se inscreva no canal e acione o sininho para não perder os próximos vídeos e shorts do Mago do Realismo. E aí